A mesma sensação que eu sentia em anônimo, eu sinto agora em relação a tudo isso que a gente tá falando. Eu tô sendo muito sincero com o Céauti. Mesma coisa, sabe? Tipo, eu senti isso lá e agora eu sinto aqui. Tipo, quando aquilo lá faliu, eu senti isso. Agora parece que isso aqui faliu também. Não tem sentido. Muito natural sentir isso. Quando você percebe a limitação de um estado de percepção e que precisa se manifestar outro. Não é diferente. A gente tava em anônimos, eu sentia a mesma coisa. Olhava pra aquilo lá e falava, não pode ser só isso aqui. Isso aqui não tá fazendo ninguém feliz, não. Não tá fazendo ninguém livre. Já tem alguma outra coisa. Aí surgiu na minha vida lá o Cristina Murti. Surgiu o Paradigma. Só que, meu, nós chegamos aonde podia da observação. Então é natural sentir que deu. Porque deu mesmo, cara. O máximo que dá aqui é a gente ficar vendo sem se identificar com a coisa. Mas não tem liberdade, não tem felicidade. Não tem. Então, por isso que eu falo. Tem que surgir uma percepção expandida. Tem que surgir algo além. O que é? Não sei, cara. Então nós estamos no mesmo ponto mesmo. De saturação. Saturou, cara. Os anônimos ajudaram você a parar de fazer os de droga, mas não te deu felicidade, não te deu liberdade, não te deu real sentido. E aqui o Paradigma tá te dando condição de você não usar mais a droga dos impulsos emotivos reativos, inconscientes e inconsequentes. Mas também não te deu liberdade, também não te deu felicidade. Então tem que ter algo além dessa capacidade de observação que já é expandida. Expandiu. E precisa expandir mais. Tem uma frase muito corrente usada lá nos anônimos. em que o cara fica um bêbado seco, um adicto seco. E o que a gente pode falar que nós agora estamos, nós estamos observadores secos, cara. Nós se transformamos em observador seco. É uma secura, velho. Não tem água da vida aqui. Não tem, velho. Então se não surgir isso aí, cara, é isso aqui. Nós vamos ficar vivendo isso. É igualzinho, é o mesmo sentimento, cara. Só que lá você tinha que ir até a sala dos anônimos pra perceber, puta, tem que ter algo mais. Agora você já levanta, chegou na sua sala, na própria sala sua, você já fala, meu, tem que ter alguma coisa mais. Então você vê, a gente foi extremamente fundo em tudo que nós fizemos. Nós tentamos achar no esporte, na droga, no trabalho, no dinheiro, no sexo, nas escolas de mistério, na yoga, nos grupos anônimos, no Krishnamurti, nesse monte de livro todo. Nós tentamos achar essa coisa que faz a gente ter um sentido real em tudo, que a gente poderia chamar de amor, saber o que é o amor. Não, que não tem nada a ver com esse amor pessoalista, da paixão, do apego, do parentesco. Não, 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 não. A gente tá falando aí de algo que a gente desconhece aí. Nada disso ajudou. E nem a própria observação. A observação também não deu condição da gente ter um real, uma real comunhão com qualquer coisa. Não deu. Então tem que surgir alguma coisa além, porque a gente sente dentro de nós que existe isso. Pelo menos aqui. Aqui dentro tem uma intuição, tem algo que, meu, não faz sentido um viver desconectado. Essa conexão deve existir. Mas nós não sabemos mais como conseguir essa conexão. Sabemos que não adianta buscar fora, velho. Porque algo dentro de nós mantém a gente dentro de uma bolha. Mantenha a gente hermeticamente fechado, impede. Então se não quebrar isso, se algo não quebrar isso, dançou. E você vê isso na vida da maioria desses homens aí que deixaram alguma coisa. Algo ocorreu com eles, além do desejo deles, além do esforço deles. Mas se isso não ocorrer aqui, irmão, um abraço. Pela minha experiência, o máximo que dá é isso aqui, ó. Essa observação aqui, observar a própria secura em si. E a secura dos ambientes, cara. Quando a gente chama de vazio, é essa secura. É xoxo. Não toca. Não reverbera realmente. Oi, Ante. Aqui também é o mesmo. Já passamos, né? Já passei por tudo. Livros, gurus, cambau e nada. O que abriu essa percepção de poder perceber tudo isso é a observação passiva, não reativa, né? Que abre-se, dá essa abertura de percepção. Mas não tira a gente disso, né? Ela mostra o falso, ela mostra o que está acontecendo, o vazio de tudo isso. Mas não tira a gente disso, porque ela ainda faz parte dessa estrutura. Então, há necessidade mesmo dessa amplitude de percepção. Porque senão a gente vai ficar nessa aí, que nós estamos todos empacados aí nessa. Eu vejo você, Deca, a gente envolvido com o mesmo processo de condicionamento, mas observando, que é o que é a observação passiva, não reativa, tá? É o instrumento que a gente tem no momento para poder observar e ver isso aí. Então, deve haver algo aí além disso. Porque a gente não ia... Eu acho que não faz sentido viver só isso. A gente não ia chegar onde nós chegamos para poder ficar empacados. Então, eu vejo, sinto que há necessidade dessa abertura aí, essa amplitude de percepção mesmo, né? De medo, o mesmo problema. Então, deixa eu agradecer. Então, vamos lá. E aí